Outra vez Mas me abraça com ternura e jura que me ama Tenho te esquecido tanto Nos lugares onde andei Já dormi em outros braços Em outras bocas acordei Hoje eu voltei pra casa Então minha te encontrei Descobri que eu te amo Quando eu te abracei Hoje eu sei Hoje eu sei que na rua ninguém me adora Enquanto aqui dentro o amor me devora É aqui que mora a felicidade Hoje eu sei Hoje eu consigo ver o que antes não via O seu encanto, a sua magia E só com você faço amor de verdade Tenho te esquecido tanto Nos lugares onde andei Já dormi em outros braços Em outras bocas acordei Hoje eu voltei pra casa E então minha te encontrei Descobri que eu te amo Quando eu te abracei Hoje eu sei Hoje eu sei que na rua ninguém me adora Enquanto aqui dentro o amor me devora É aqui que mora a felicidade Hoje eu sei Hoje eu consigo ver o que antes não via O seu encanto, a sua magia E só com você faço amor de verdade Sei que te perdi Dessa vez pra nunca mais Eu que te sonhava Hoje já não durmo mais Você se fez tão grande Aqui dentro de mim Foi meu tudo, meu começo E hoje é nada, é meu fim Eu já nem me reconheço Sem você perto de mim Eu não sei por que que eu fui te amar assim Eu não sei por que que eu fui te amar assim Te amei demais, você não entendeu Te dei meu sonho e você não me deu Só quero a chance de te falar Contar o sonho meu Me dei de corpo, alma e coração Peguei o sol e pus em tuas mãos Você deixou Então o sol se foi E veio a escuridão Você se fez tão grande Aqui dentro de mim Foi meu tudo, meu começo Se hoje é nada, é meu fim Eu já nem me reconheço Eu já nem me reconheço Sem você perto de mim Eu não sei por que que eu fui te amar assim Eu não sei por que que eu fui te amar assim Te amei demais, você não entendeu Te dei meu sonho e você não me deu Só quero a chance de te falar Contar o sonho meu Me dei de corpo, alma e coração Peguei o sol e pus em tuas mãos Você deixou Então o sol se foi E veio a escuridão Alguém Eu preciso ter alguém Alguém Que me faça ser feliz Alguém Pra ficar junto de mim Alguém Que me queira amar também De noite De noite se a chuva cair Eu quero deitar e dormir Nos braços do amor Que souber navegar no meu peito E quando o sol me acordar Eu quero voltar a sonhar Que a vida me deu de presente O que eu tinha direito Quero amar Quero amar Sem pensar Sem pensar Que um dia alguém me fez chorar Matou meu sentimento Quero amar Quero amar Sem pensar Sem pensar Que o amor Pra ser verdade Tem que machucar Por dentro De noite se a chuva cair Eu quero deitar e dormir Nos braços do amor Que souber navegar no meu peito E quando o sol me acordar Eu quero voltar a sonhar Que a vida me deu de presente O que eu tinha direito Quero amar Quero amar Sem pensar Sem pensar Que um dia alguém me fez chorar Matou meu sentimento Quero amar Quero amar Sem pensar Sem pensar Que um dia alguém me fez chorar Matou meu sentimento Quero amar Quero amar Quero amar Quero amar Sem pensar Sem pensar Sem pensar Que um amor Pra ser verdade Tem que machucar Deus Hoje eu vim aqui Pra falar de mim Do meu coração Deus Veja a minha dor Meu sonho de amor Me deixou sozinho Deus Deus Tentei perdoar E desabafar Minha solidão Deus Já tentei mudar Mas só sei voltar Pro mesmo caminho Deus Deus Ela me pegou Com suas mentiras Promessas De amor Deus Veja como estou Ela foi embora E agora Voltou Deus Deus Se ela abrir a porta Sei que não consigo Vou me entregar E quando tocar em meu rosto Outra vez Eu sei que vou me machucar Deus Eu tenho tanto medo De sofrer de novo Me apaixonar Ela tem o dom De me fazer chorar Deus Tentei perdoar E desabafar Minha solidão Deus Já tentei mudar Mas só sei voltar Mas só sei voltar Pro mesmo caminho Deus Ela me pegou Com suas mentiras Promessas De amor Deus Veja como estou Ela foi embora Ela foi embora E agora Voltou Deus Se ela abrir a porta Sei que não consigo Vou me entregar E quando tocar em meu rosto Outra vez Eu sei que vou me machucar Deus Eu tenho tanto medo De sofrer de novo Me apaixonar Ela tem o dom De me fazer chorar Ela tem o dom De me fazer chorar Ela tem o dom De me fazer chorar Ela tem o dom Hoje cedo eu chorei, acordei com você na cabeça Não peça pra que eu te esqueça, pois tudo no mundo me lembra você Hoje cedo tocou a canção que você mais gostava Parece que você estava comigo e por isso eu liguei pra você Eu tentei, eu lutei, fiz o possível Mas viver sem você é impossível Eu tentei, eu busquei outras saídas Mas o que fazer se só dá você na minha vida? Ainda não consegui te arrancar daqui do meu peito Volta e vem dar um jeito nesse desacerto do meu coração Eu não posso fingir, nem tampouco mentir pra mim mesmo É caminhar sem rumo a esmo, pois você ainda é minha direção Eu tentei, eu lutei, fiz o possível Mas viver sem você é impossível Eu tentei, eu busquei outra saída Mas o que fazer se só dá você na minha vida? Mas o que fazer se só dá você na minha vida? Eu fiz a maior proeza Pra as bandas do Rio da Morte Com outro caminhoneiro Traquejado no transporte Fui buscar uma vacada Para o Criador do Norte Na chegada eu pressenti Que era um dia de sorte Depois do embarque feito Só ficou um boi de corte O mestizo era bravo Que até na sombra investia A filha do fazendeiro Molhando os lábios se cia Eu nunca deixei ninguém Juro pela luz do dia Mas quem montar nesse boi E tirar a valentia Ganha meu primeiro beijo Que darei com alegria Pendo a beleza da moça Meu sangue ferveu na veia Eu calcei um bar de espora E passei a mão na peia Peguei o vestiço à unha Colei com ele na areia Enquanto ele esperneava Fui apertando a correia Mas quando sentei no lombo Foi que eu vi a coisa feia O boi soltou a porteira No primeiro corcoviado Numa ladeira de pedras Desceu pulando furtado Saiu a língua de fogo Cheirava chifre queimado Quando os cascos do mestizo Batiam no lajeado Parou berrando na espora Ajoelhando derrotado Pra cumprir sua promessa A moça veio ligeiro Me disse você provou Servião e boiadeiro Dos prêmios que vou lhe dar O beijo é o primeiro Sua boca foi abrindo Seu olhar ficou morteiro Nessa hora eu acordei Abraçando o travesseiro Viajando solitário Mergulhado na tristeza Numa curva da estrada Eu tive uma surpresa Uma loira encantadora Bonita por natureza Me fez de uma carona Eu atendi com destreça Sentou bem pertinho de mim Com muita delicadeza O meu carro foi o trono Eu passei a ser o dono Da rainha da beleza Foi o dia mais feliz Que o meu coração sentiu Mas meu mundo encantado De repente destruiu Ao ver a loira tremendo Xemendo e suando frio Parei o carro depressa Na travessia de um rio Enquanto eu fui buscar a água Que tão triste ela pediu Ouvi cantar os pneus E me dizendo adeus Com meu carro ela sumiu Somente um bilhetinho Na estrada eu encontrei Quando acabei de ler Emocionado eu fiquei No bilhete ela dizia Por você me apaixonei Só peço que me perdoe O golpe que eu lhe dei Para alimentar a esperança O seu carro eu levarei O seu carro eu levarei E procure por favor Quando me der seu amor O carro me entregarei Quem estiver me ouvindo Preste muita atenção O meu carro não tem placas Mas vou dar a descrição É branco e tem uma loira Charmosa na direção Dou o carro de presente A quem fizer a prisão Por ela ter roubado o carro Já dei a absolvição Mas vou lhe dar um castigo Vai ter que viver comigo Por roubar meu coração Andei seguindo teu olhar Em cada rua em que eu passei Em cada esquina em que eu parei Tentei te encontrar Em cada rosto eu quis te ver Eu quis fugir da solidão Mas este vazio no coração Me diz que não vai dar Onde você anda Que eu não consigo achar Seu caminho Ficar assim sozinho Sem você Me dá uma vontade De morrer Eu estou perdido Nem sei que dia é hoje Da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia é bom Pra se amar Amar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Eu quis fugir da solidão Mas esse vazio no coração Me diz que não vai dar Onde você anda que eu não consigo achar o seu caminho Ficar assim sozinho sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Nem sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama qualquer dia É bom pra se amar, amar Onde você anda que eu não consigo achar o seu caminho Ficar assim sozinho sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Nem sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama qualquer dia É bom pra se amar, amar Preciso te encontrar Onde você anda que eu não consigo achar o seu caminho Ficar assim sozinho sem você Me dá uma vontade de morrer Já cansei de avisar Pro meu coração Amor quando é demais É um campo minado Se explodir um adeus Coração sai machucar Amor é bonito, é gostoso Mas é perigoso Tem que saber amar Ficar sem amor não consigo Sei que é um perigo Posso me machucar Vai com calma Vai com calma coração Te cuida com essa paixão O amor é lindo e gostoso Mas é perigoso Te cuida coração Coração apaixonado Só quer amor Coração apaixonado Só quer amor Não tem medo de nada Não sabe o que é certo Não sabe o que é errado Só quer amor Coração apaixonado Coração apaixonado Só quer amor Coração apaixonado Só quer amor Não tem medo de nada Não sabe o que é certo Não sabe o que é errado Só quer amor Coração apaixonado Amor quando é demais É um campo minado Se explodir um adeus Coração apaixonado Coração sai machucado Amor é bonito, é gostoso Mas é perigoso Tem que saber amar Ficar sem amor não consigo Sei que é um perigo Posso me machucar Vai com calma coração Te cuida com essa paixão O amor é lindo e gostoso O amor é lindo e gostoso Mas é perigoso Te cuida coração O amor é lindo e gostoso Mas é perigoso Te cuida coração Coração apaixonado Só quer amor Coração apaixonado Não tem medo de nada Não sabe o que é certo Não sabe o que é errado Só quer amor Coração apaixonado Coração apaixonado Coração apaixonado Só quer amor Coração apaixonado Coração apaixonado Só quer amor, não tem medo de nada, não sabe o que é certo, não sabe o que é certo. Só você e eu, e nos olhos o espelho da paixão, não vai, como vou viver assim, distante de você, o que vai ser de mim? Não posso te perder, jamais vou te esquecer, diz que é sonho, me acorde, por favor. Eu só quero seu amor, no meu coração, meu amor é mais que uma paixão. O que eu fiz pra você, não me deixa assim, eu não posso aceitar o fim. Olha, você precisa acreditar na força do amor e o seu coração. Necessita ver o porquê de nós, eu e você, você e eu e ninguém mais. Eu só quero seu amor, no meu coração, meu amor é mais que uma paixão. O que eu fiz pra você, não me deixa assim, eu não posso aceitar o fim. Não vá, você tem que me escutar, o Deus me deu uma chance a mais pra amar você. Amor, eu não quero ver. Eu só quero seu amor, no meu coração, meu amor é mais que uma paixão. O que eu fiz pra você, não me deixa assim, eu não posso aceitar o fim. Oh... 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 Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mente que eu fingo que acredito no seu coração Conto uma mentira pra minha paixão Diz que ainda sou o que você mais quis Mente que eu sou um sonho lindo que você sonhou Que a vida inteira você me esperou Basta seu sorriso pra me ver feliz Só um beijo e nada mais Pra deixar você em paz E encontrar a minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Depois disso o tempo faz Uma noite pra esquecer de uma vida Minha estrela perdida Minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Depois disso tanto mais Depois disso tanto mais Uma noite pra esquecer de uma vida Minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Só um sonho e nada mais Pra deixar você em paz E encontrar a minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Quero beber o mel de sua boca Como se fosse uma abelha rainha Quero escrever na areia sua história Junto com a minha E no acorde doce da guitarra Tocar as notas do meu pensamento E em cada verso Traduzir as fibras do meu sentimento Que estou apaixonado Que este amor é tão grande Que estou apaixonado E só penso em você a todo instante Eu quero ser o ar que tu respiras Eu quero ser o pão que te alimenta Eu quero ser a água que refresca O vinho que te esquenta E se eu cair que caia em teu abraço Se eu morrer que morra te desejo Adormecer dizendo que te amo E te acordar com um beijo Que estou apaixonado Que este amor é tão grande Que estou apaixonado E só penso em você a todo instante Quero sair contigo em noite em luarada Dois adolescentes pela madrugada Pra viver a vida Pra viver a vida Sem pensar em nada Que estou apaixonado Que este amor é tão grande Que estou apaixonado E só penso em você a todo instante Que estou apaixonado Que este amor é tão grande Que estou apaixonado E só penso em você a todo instante Para viver a vida Àiva 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 Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh 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 a unha, rolei com ele na areia, enquanto ele esperneava, fui apertando a correia, mas quando sentei no lombo, foi que eu vi a coisa feia. O boi soltou a porteira, no primeiro corcoviado, numa ladeira de pedras, desceu pulando, furtado, saia a língua de fogo, cheirava chifre queimado, quando os cascos do mesquiço, batiam no lajeado, parou berrando na esfora, ajoelhando derrotado. Pra cumprir sua promessa, a moça veio ligeiro, me disse você provou, serviam e boiadeiro, dos prêmios que vou lhe dar, o beijo é o primeiro, sua boca foi abrindo, seu olhar ficou mordeiro, nessa hora eu acordei, abraçando o travesseiro. Eu fiz a maior promessa, pras bandas do Rio da Morte, com outro caminhoneiro, traquejado no transporte, Fui buscar uma vacada, para o Criador do Norte, na chegada eu pressenti, que era um dia de sorte, depois do embarque feito, só ficou um boi de corte. O mestizo era bravo, que até na sombra investia, a filha do fazendeiro, molhando os lábios se cia, eu nunca deixei ninguém, juro pela luz do dia, mas quem montar nesse boi, retirar a valentia, ganha meu primeiro beijo, que darei com alegria. Perdoa a beleza da moça, meu sangue ferveu na veia, eu calcei um par de esfora, e passei a mão na veia, Peguei o bici sua unha, rolei com ele na areia, enquanto ele esperneava, fui apertando a correia, mas quando sentei no lobo, foi que eu vi a coisa feia. O boi soltou a porteira, no primeiro cor copiado, numa ladeira de pedras, desceu pulando furtado, Saria a língua de fogo, cheirava chifre queimado, quando os cascos do mesquiço, batiam no lajeado, parou berrando na esfora, ajoelhando derrotado. Pra cumprir sua promessa, a moça veio ligeiro, me disse você provou, Servião e boiadeiro, dos prêmios que vou lhe dar. O beijo é o primeiro, sua boca foi abrindo, seu olhar ficou morteiro, Nessa hora eu acordei, abraçando o travesseiro.